Música Voltamos com mais um bloco do nosso Momento Esportivo Se você quiser fazer camisa para time de futebol, para sua empresa É só comparecer lá na Carine Leste Confecções Rua São Geraldo 56, no bairro Todos os Santos Ali pertinho do tribo da Unimotes Se preferir, pode ligar para lá também Que ela vai mandar um profissional na sua empresa 38-3212-3221 Carine Leste, patrocinadora do nosso Momento Esportivo No último bloco eu perguntei para o Neri Ele veio como assistente técnico Que foi promovido devido às várias mudanças Na equipe do Montes Claros do Vôleibol Ele foi promovido a técnico E nós agradecemos Queria saber do Neri Te pegou de surpresa, Neri? Você já esperava isso? Bom, realmente eu não esperava Que eu recebi o convite para ser assistente técnico Do Paulo Martins Mas diante dessa transição De Goiânia para cá Assim, nós tivemos alguns problemas Que exigia que o Paulo estivesse Fora da esquadra resolvendo Algumas questões E ele viu a impossibilidade de levar isso e a equipe juntos No dia a dia de treinamento Então ele me pediu que eu assumisse a equipe Pelo menos nesse primeiro ano Para que ele resolvesse as coisas E esse time aqui de Montes Claros tivesse uma estrutura melhor Então ele precisaria ir a campo Visitar patrocinadores E trazer mais dinheiro para o projeto Fazer o trabalho de gerente E eu aceitei Aceitei porque Eu nunca tinha sido técnico ainda da Superliga Achei assim que eu poderia contribuir com esse grupo Mas eu sou muito bem resolvido Na hora que o Paulo quiser voltar As expostas estão abertas Não tem problema? Não tem problema nenhum Eu fico de assistente Porque a minha vida toda eu fiquei na Superliga como assistente Porque eu vim aqui com esse compromisso E eu estou aqui para ajudar Ele fala que tem aprendido muito com você O Paulo fala isso Eu acredito que ele não volta a assumir Não que não tenha competência Mas é que o trabalho seu está bacana E ele também tem que fazer dinheiro Correr a dar dinheiro para o projeto continuar A gente sabe que tem um patrocínio da Caixa Econômica Federal Que foi aprovado Mas o dinheiro não saiu ainda Como é que você está lidando com essa dificuldade financeira Falta de dinheiro para contratar jogador A gente sabe que não é só Montes Claros Outros clubes também estão fazendo isso Um dos melhores jogadores seus Saiu que foi o Túlio Foi embora para o ex-emirado do Sahara O que você está fazendo com isso aí? Então, os jogadores saíram com o compromisso de Goiânia Para receber X E aí esse compromisso O patrocinador de Goiânia deu para trás E o Paulo ficou sem nenhum patrocinador E aí o prefeito Rui chamou o Paulo E se comprometeu a ajudar o projeto Com esse dinheiro que você está falando Na época não tinha nem esse dinheiro Não tinha dinheiro A proporção na época era 500 mil Exatamente Então, Montes Claros está sendo uma solução para um problema Que começou em Goiânia E aí, mas os jogadores tiveram que ter o salário reduzido Uns pela metade E outros ganhando até um quarto ou um quinto do que deveriam receber E isso causou muito transtorno no início Porque foi combinado uma coisa e passou a ser outra Então, até a gente resolver essas questões E os jogadores se acalmarem E conseguir residência E estabilizar a vida Levou um tempo Mas agora, nós já começamos a acolher um pouco do fruto do trabalho Porque nesse início, como foi conturbado, ficou muito difícil administrar todas essas questões E a Superliga começando Então, agora a gente acha que essas coisas sendo sanadas Os jogadores já entenderam o que aconteceu Que Montes Claros é uma solução E não que criou um problema que foi realmente criado em Goiânia E que o Paulo está trabalhando dia e noite para resolver essas questões É que a gente está tendo um pouquinho mais tranquilidade Para poder trabalhar e ter o foco só na competição Então, a gente acredita que num segundo turno Que nós vamos fazer a última partida do turno agora contra o SESI, dia 14 Que no segundo turno a gente deve ter melhores resultados Porque essas coisas todas a gente vem resolvendo E o grupo agora vai ter um foco maior do trabalho e na competição O fato do time não estar ganhando Você acha que foi tudo isso que contribuiu a esses fatores aí? Olha, é que negócio Cada um sabe como bate essas coisas Durante muito tempo, alguns jogadores quiseram sair daqui E ir para outros clubes É que por regulamento da CBV Não pode Quem jogou a primeira partida não poderia se transferir Então, porque eles têm compromisso na vida particular deles Que eles têm que honrar E a partir do momento que não tem esse dinheiro para honrar Isso cria um transtorno na vida pessoal do jogador E isso aí reflete em outras situações Algum empresário ou empresário de alguns jogadores até pediu para que fossem liberados os jogadores Que a CBF mudasse o regulamento A CBF não ia fazer A CBV, desculpa A CBV não iria fazer isso Aconteceu isso mesmo? Realmente houve, mas a CBV não abriu mão do regulamento E aí ficou do jeito que está Os jogadores tinham que levar essa Superliga com esses valores Mas isso aí são coisas que vão ser resolvidas mais à frente Mas como você falou, deu o exemplo do Túlio O Túlio foi um dos jogadores que recebeu uma proposta de Doha Uma proposta que o clube não poderia pagar pelo menos nesse primeiro momento E foi transferido, foi liberado Porque a gente não pode ficar com um jogador aqui que não queira ficar É verdade Então foi um desses casos, um jogador importante Que vinha sendo o sétimo maior pontuador da Superliga E o nosso problema principalmente era o ataque A virada de bola Então foi uma perda muito grande Mas nós já estamos trabalhando outros jogadores ali Para ocupar o lugar do Túlio E render o que a equipe precisa para ganhar os jogos Com todo esse problema financeiro Que não foi criado aqui, já veio, já explicou aí Ele se destacou, era um dos maiores pontuadores da Superliga Até o momento, quando ele estava aqui Era um dos maiores pontuadores Foi embora recebendo 75 mil dólares Até abril, lá nos Emirados E merece muito Neri, para substituir o Túlio a gente tem o Danilo Que tem despontado muito Tem um jogador aqui, pela altura dele É considerado baixo para o vôleibol hoje mundial Mas tem superado tudo isso, né? Tem ele, tem o Bob Você pensa em algum outro nome? Porque parece que só pode contratar até dezembro, né? É, nós trouxemos o Edinho Que é um oposto Para a gente poder transferir o Vivaldi de função Então o Vivaldi vai começar a treinar como ponteiro Justamente para a gente ter esse jogador de força O Danilo é um excelente jogador Mas na parte defensiva, principalmente do bloqueio Aí quando pega um oposto muito grande Aí a gente fica um pouco comprometido Mas no quesito ali ataque, defesa, fundo de quadra Ele faz o papel dele Ele passa bem, ele ataca bem Ele ataca bem, defende atrás Tem um saque, flutado bom Então é só essa questão que não depende dele É verdade Mas nós estamos trabalhando outros jogadores Para a gente poder colocar no lugar até do Danilo Nesses jogos aí que apertarem um pouco pela estatura Para dar conta do recado Ele falou na entrevista aqui Que ele jogou nove anos na Europa E que ele operou os dois juízes Até entrevistamos o João Maio e falou sobre isso também Isso não tem interferido nele, no rendimento dele não, né? Não tem reclamado disso não Então, eu não acompanhei o Danilo antes da cirurgia Quanto ele saltava, a altura que ele ia Eu comecei a trabalhar com ele agora Mas agora ele tem um alcance, né? Mas ele tem muita experiência de jogo Como ele já jogou fora há muitos anos Ele falou que saltava 90 centímetros Então, eu não sei se hoje ele salta isso, né? Mas ele tem um braço que poucos têm, né? Ele pega a bola e estoura Então isso tem favorecido a ele bastante Mas como é um jogador mais baixo Ele precisa estar 100% na condição física Porque pega um jogo de 4x7, 5x7 É natural o rendimento começar a cair E ele que é um cara baixo E precisa fazer muito esforço para atacar o tempo todo Então isso gera um desgaste muito grande Então se ele não estiver muito bem Ele começa a cair o rendimento no final do jogo, entendeu? Então ele tem que estar sempre olhando de perto ali Para ele não cair o rendimento Ver a condição física dele Para ele poder dar conta do recado Perfeitamente O fisioterapeuta João Mar falou exatamente isso, Nery Então está em concordância com o João Mar perfeito Olha, nós estamos batendo papo com o Nery Júnior Técnico do Monte Escalar do Vôleibol Nós vamos para o intervalo comercial No próximo bloco a gente continua o papo bacana com ele aqui Vamos falar mais da equipe Vai ficar entre os oito, sétimo, sexto, quinto O que ele espera? Ele vai falar daqui a pouquinho Música Música